Se você tem vontade de pintar estilo Romero Brito, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar três dicas valiosas que você vai gostar muito. Oi, eu sou a Damara e sou artista plástica há mais de 20 anos. E nesse vídeo eu vou te dar três dicas de como você deve iniciar Romero Brito e como você deve distribuir as cores e fazer as linhas tão temidas por algumas pessoas. Fica até o final porque esse vídeo vai ser bem esclarecedor para você tirar suas dúvidas sobre Romero Brito. Por que eu recomendo a pintura Romero Brito dentro do meu curso presencial? Uma coisa que eu faço para os meus alunos, alguns dizem assim, ah professora eu não quero fazer, eu não vou conseguir fazer essas linhas aí, vai sair torto, eu não vou conseguir. Pelo contrário, se ele persistir, ele está fazendo o que? Um treinamento de autoconfiança e ele vai conseguir fazer o que? Ele vai, não forçar a mente dele, mas ele vai trazer para ele que ele tem que fazer o que? Linhas retas. Isso se chama o que? Coordenação motora. Tem pessoas que são um pouco ansiosas, tem pessoas que são um pouco nervosas, tem pessoas que são um pouco assim, não vamos dizer a palavra agoniada, eu não consigo cortar nenhum papel, eu não consigo fazer um desenho porque eu não consigo concentrar. Este trabalho de Romero Brito, ele veio cair com uma luva nesse termo de praticamente uma terapia da arte. Quando eu termino esse trabalho, todos falam para mim, nem sempre falam, por quê? Porque a análise vem de mim. Então eu falo assim para a pessoa, quando ela está pintando outro quadro, né? Que exige o quê? Que ela faça um belo contorno. E aí eu falo para ela, você percebeu que seu contorno está melhor? Ah, eu não tinha nem percebido. Por quê? Porque treinou o Romero Brito. O Romero Brito, ele é um treinamento muito excelente para uma pessoa ter uma boa coordenação motora. Por quê? Porque exige muito dela a mão. Então se ela vai fazer, porque lá tem muitas formas geométricas e exige muito do artista a ter uma mão firme. Então isso traz bem-estar para a pessoa ter um trabalho eficaz nos outros trabalhos que ela vai fazer. Então às vezes eu indico muito para eles fazerem esse trabalho de Romero Brito, para eles poderem ter uma boa eficiência nos outros trabalhos deles. Então quando eu faço esse tipo de trabalho com eles e eles não percebem que, por causa de gosto, não, eu não gosto de pintar essas coisas muito coloridas. E depois descobre que aquele trabalho é para trazer o quê? Segurança na pintura. Ele para e pensa, eu não fiz à toa. Então foi bom para mim. Então tem todo o trabalho de uma pintura e um passo a passo, tem um porquê cada um. Nenhum você faz em vão. Então quando você trabalha em algo, eu pelo menos faço isso com meus alunos, tem um porquê depois. Então eu não faço um trabalho em vão com eles. Eu não falo para eles, pinta isso, pinta qualquer coisa. Não, eu falo para eles pintarem aquilo ali porque é importante para o próximo. E o próximo para o próximo. Então tem esse passo a passo. Então esse é exatamente, esse estilo Romero Brito é exatamente para coordenação motora. E a pessoa consegue fazer um trabalho ali e se ela tiver alguma comorbidade naquele momento, ela vai melhorar um pouquinho. Ela não vai melhorar 100%, mas se ela persistir nesse trabalho, ela vai conseguir melhorar e muito nesse estilo. A primeira dica que eu falo sobre Romero Brito é que não existe um estilo de cor. Você escolhe a cor que está lá, o estilo... O que eu quero dizer quando não existe um estilo de cor? Romero Brito é daquela cor. Você vai pegar a cor e vai colocar a cor naquele espaço lá, que o desenho que você escolheu para fazer. Então, qual é a diferença que é... Por que que não existe um estilo de cor? Porque nesse processo não existe a mistura de matização. E aí, às vezes, dá um bug na cabeça dos meus alunos porque eu falo isso assim. Aconteceu até com uma aluna minha. Eu falo muito para ela. Eu falo para ela, não só para ela, para os outros alunos também. Coloca a tinta aqui, uma cor nessa parte e coloca a outra aqui. E aí eu falo assim, vamos para a cor azul com branco para transformar em um azul celeste na fala da pintura. Mas um azul bem mais clarinho. Vamos para uma outra cor que talvez as pessoas não mentalizem, aquela cor ali, que é a mais famosa. Eu vou falar agora vermelho com branco, que dá o rosa. Aí eu falo assim, você quer uma cor rosa. O que que vai fazer? Com uma técnica que eu digo, nunca misturar na paleta e sim na tela. No Romero Brito é o contrário. Se você não tiver aquela cor, sempre misturar na paleta e nunca na tela. Por quê? Porque no estilo Romero Brito, você não vai fazer processo de matização e nem degradê e nem movimento de volume, sombra, luz e sombra. Não tem isso. Você vai fazer só preenchimento das formas geométricas que tem ali. E depois você vai pintar o quê? As faixas pretas. Não tem contraste ali também, não. Se você é iniciante, talvez ficou um pouco confuso sobre o que eu falei agora há pouco, que é matização. Matização é quando você coloca uma cor, a outra cor, as duas juntas. E aí você tem que fazer o quê? Misturar essas duas cores sem sumir com elas. Difícil, né? Mas não é tão complicado assim, não. Mas é o quê que eu vou fazer? A mentaliza é que as duas cores diferentes estão aqui e eu tenho que matizar elas. Eu vou pincelar no meio e vou suavizar essa divisão que tá, como se fosse uma linha dividindo uma cor da outra. Quando eu misturo esse meio, elas se encontram, porém elas não somem. Você vê a cor aqui, a cor aqui, porém aqui no meio ficou suave. Isso é matização. O degradê é quando uma cor vem clara aqui, a média vem aqui e a escura vem aqui. Isso se chama, isso se chama luz e sombra. Aqui vai vindo a luz e vai dando aquele degradê até vir a sombra. Então, toda essa técnica que você entendendo, mas aqui no momento, como eu tô explicando sobre Romero Brito, o estilo dele, não tem esse processo. Então, você fica um pouco aí despreocupado. Então, você vai só entender em preenchimento de cores. Então, pra você entender melhor, se um espaço é vermelho, você vai colocar vermelho. Se a listra é branca, você vai colocar o branco. Se o outro espaço é amarelo, você vai colocar amarelo. Você não vai fazer contraste de cores. Você vai fazer o quê? Só aplicação de tintas dentro dos espaços, com as linhas retas e ter uma boa coordenação motora. No estilo Romero Brito, como é feito o início do processo? Você faz todo o desenho lá, né? E aí, o que que eu pinto primeiro? Aí tem uma regrinha assim. Se você tem um espaço e tem muitas bolinhas, você vai pintar o que tá por trás primeiro. Você vai pintar o fundo e depois as bolinhas. Por quê? Porque se você pintar as bolinhas e tentar pintar o fundo, você vai borrar essas bolinhas. Então, vai ser muito mais fácil você pintar elas por cima do fundo. Só essa diferença entre regrinhas de como pintar. Porque eu digo, só preencha esse espaço aí. Mas se tiver algo em cima, você tem que fazer o fundo. Do primeiro, o fundo é só a cor e aí depois você faz o preenchimento da forma geométrica que tiver lá. Se for uma bolinha, se for uma flor, se for riscos, então ele vem depois. E aí, você preenche todo o teu quadro com todas as cores. E por último, você vai dividir as faixas que dividem cada cor dessa. A terceira dica é quando você vai pintar, se você já estiver trabalhando, olha só, eu já tô mentalizando você trabalhando. Então, você já vai ter um trabalho na sua vida, estilo Romero Brito, já vai estar vendendo teus quadros. E aí, o que eu vou te indicar? Que você tem que pedir para o seu cliente pegar uma ideia do quê? Do próprio estilo Romero Brito. Existente, do quadro dele lá. E aí, você manda ele olhar lá e você fala, escolhe as cores que estão aí, que você quer para me fazer no teu quadro. Então, é assim que vai surgir. Você não vai pegar o estilo Romero Brito e sair pintando a cor que você quer. Sabe por quê? Porque aí não vai ser mais Romero Brito. Você tá fugindo da ideia, você tá indo para um outro caminho e não vai ficar igual. Não faça isso. Então, pega o quadro dele mesmo, né? Você vai fazer uma réplica das cores ali. Você vai usar a ideia, aliás, não é uma réplica. Você vai usar a ideia para transformar no teu trabalho, para ficar harmonioso e a pessoa dizer, estilo Romero Brito, ela pintou para mim. Ah, e eu tenho uma dica bônus para você que eu acabei de lembrar e eu não poderia deixar isso passar nunca. Eu falo sempre para os meus alunos, eles sofrem, mas conseguem. É uma diquinha que eu mesmo criei para mim. O que eu faço? Para você fazer aquela linha reta, se você estiver fazendo, respirando, como assim? Vou parar de respirar para fazer a linha reta. Eu faço a linha reta, mas eu vou começar. Prendo a respiração e vou. E respiro. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo fazer as minhas linhas retas, infelizmente, só dessa forma. Mas, se for muito grande, faz, para, respira, faz, para, respira. É só uma dica bônus para você entender um pouquinho como é que eu faço, tá bom? Quando o meu cliente pede para me fazer um quadro dele em estilo Romero Brito, eu, particularmente, quando vou fazer os traços, eles, a primeira coisa que eles pedem para mim, deixa minhas formas, meus traços aí, né? Então, eles querem o quê? Eles querem exatamente o rosto deles lá, do jeitinho que está na foto, mas estilo Romero Brito. Então, eu não vou pegar e fazer do jeito que está lá, da forma do desenho. O que eu vou usar do estilo Romero Brito? Somente as cores. Mas a foto é do cliente. Então, é assim que eu trabalho. Pego a foto do cliente e transformo em Romero Brito. E você sabia também que você pode transformar qualquer imagem em Romero Brito? Fica no meu canal que no próximo vídeo eu vou trazer esta dica para você aprender. Eu vou te mostrar como você vai transferir, como você vai desenhar, como transformar cada forma geométrica. Você vai entender como faz aqueles trabalhos ali de divisão, como faz as linhas, como eu posso fazer isso dentro de um desenho ali. Agora, você imagina. Você pega, vamos dizer que eu vou pegar aqui meu óculos. Eu pego meu óculos, coloco, desenho ele numa folha e eu posso transformar ele em Romero Brito. Posso. E você vai aprender. E eu vou te ensinar. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo e você gosta de pinturas em telas, eu tenho mais esses trabalhos que estão aqui atrás de mim. Dentro do meu curso, aqui na descrição está o link do meu curso. Você pode acessar lá e você vai conhecer um pouquinho mais. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E até o próximo vídeo. Mas, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, acione o sininho para você receber vídeos como esse em tempo real. E compartilha com mais pessoas e me diga de onde você está assistindo esse vídeo. Eu vou gostar muito de saber. E se você quiser tirar alguma dúvida, coloca nos comentários aqui que eu vou te responder. Até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma